Hoje estamos apresentando para vocês uma casa de 99 metros quadrados com sala, cozinha, área de serviço, garagem e dois quartos. Loteamento Belo Horizonte, Bairro das Comunicações, Constantino, Rio Grande do Sul. Após a vinheta você vai ver todos os detalhes, todas as informações deste imóvel, o preço que você vai pagar, podendo financiar 80% deste imóvel. Acompanhe após a vinheta as informações completas. Acompanhe após a vinheta. Acompanhe após a vinheta. Acompanhe após a vinheta.